Música Paulo Gustavo é um nome do qual nós temos que nos lembrar Foi uma lei de mais de 5 meses dos trabalhadores da cultura São 5 milhões de pessoas que vivem da cultura nesse país Não podem aqui alguns virem dizer que é uma derrota do governo Contamos pela manutenção do veto com todo respeito àqueles da cultura que estão aqui presentes Música A penúltima semana de votações no plenário Ulisses Guimarães antes do recesso Começou com sessão conjunta da Câmara e do Senado Na terça-feira, o Congresso Nacional se reuniu para apreciar uma pauta de 26 vetos presidenciais Dos quais 13 acabaram sendo derrubados pelos parlamentares Entre eles, os vetos de Jair Bolsonaro, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II De incentivo à cultura, que agora serão promulgadas Após intensa mobilização de artistas e produtores culturais de todo o país A lei Paulo Gustavo é uma lei que trata da questão emergencialmente É uma lei decisiva, fundamental, que tem recursos da ordem de mais de 3 bilhões de reais Para o investimento imediato no setor cultural E a lei Aldir Blanc é também uma grande conquista Ela tem um caráter perene É uma lei que vai destinar recursos para a cultura E esses recursos se repetirão todos os anos Então ela vai alcançar um volume extraordinário Porque esses recursos serão aplicados no setor cultural todos os anos Vamos derrubar esses vetos Não é possível mais esperar A cultura precisa desse aporte para gerar emprego São 5 milhões de pessoas que vivem da cultura nesse país É um aporte fundamental para a geração de emprego e renda E é hora do Congresso Nacional fazer justiça no setor cultural Conseguimos aprovar esse projeto Destaco mais uma vez No Senado da República Com 74 votos favoráveis Unanimidade Da mesma forma Na Câmara foram 411 votos favoráveis Não há motivo Que justifique a manutenção Deste irresponsável veto Nós precisamos sim Implementar Apostar Na economia criativa Inteligente E o Brasil tem talento Estão aí as nossas televisões O cinema nacional Os projetos audiovisuais O cinema de gramado No Rio Grande do Sul São artistas São empreendedores Que pedem socorro Que precisam Que merecem Que necessitam E que têm direito Nós tivemos um avanço muito grande com a Leal de Blanc Essa segunda Leal de Blanc 2 É fundamental Porque os nossos fazedores culturas estão preparados Só no estado do Rio de Janeiro Atendeu mais de 2.500 projetos E é a certeza da retomada É a certeza de um novo começo De esperança para o nosso país A luta pelo direito à cultura A luta pela manutenção De quem produz cultura no Brasil Nas suas mais variadas expressões Mas também nas suas mais variadas atividades Do artista mais famoso Ao trabalhador mais simples Da iluminação Da bilheteria Do dia a dia da atividade cultural É uma luta por liberdade Rejeitados os vetos no Senado Os vetos vão à promulgação Viver e sentir a beleza de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Oh meu Deus Estamos em processo de votação nominal Não podem aqui alguns Virem dizer que é uma derrota do governo O presidente Bolsonaro Seguindo a orientação da AGU Seguindo a orientação da área jurídica Tinha que apor o veto Na medida que não havia o respeito A lei de responsabilidade fiscal Não havia dotação orçamentária previsível Mas a base do governo Em praticamente sua unanimidade Eu como vice-líder do PL Trabalhei intensamente Para um acordo que trouxe aqui Um resultado praticamente unânime Na Câmara e no Senado Mostrando que votamos juntos Pela cultura brasileira O Congresso Nacional Está votando aqui Algo que já havia votado Com maioria Tanto a lei Aldir Blanc Como a lei de Paulo Gustavo Como a lei de segurança Tudo isso E nós temos que comemorar essa vitória Mas não tem lógica Dizer que essa Que foi o presidente da República Que é responsável Por essas leis estarem aprovadas A responsabilidade é do Congresso Nacional Que se uniu e resolveu Derrubar o veto Da presidência da República Que infelizmente Nunca mostrou nenhum interesse A cultura brasileira É possível fazer uma pergunta Pelo menos 40 a 50% Dos artistas desse país Que pela primeira vez Pela primeira vez na sua vida Receberam recursos Diretos para O fomento da cultura Em nosso país É simples É o gaiteiro A pessoa que Toca violão Os ceresteiros Os forrozeiros Os tocadores de sanfona Pessoas que nunca Nunca Foram Alcançadas Por nenhuma política Direta de financiamento Paulo Gustavo É um nome Do qual Nós temos que Nos lembrar E Este nome Fez com que A maioria Quase unanimidade No senado federal Entendesse De que os recursos Da cultura Deva ser Para a cultura E que 3 bilhões Mais de 3 bilhões Que estão Do fundo nacional Da cultura Não é da educação Não é da saúde Não é De nenhum Outro Setor Que não Para a cultura Brasileira Nós temos visto Nessa casa Um entendimento De que Quando Um projeto Uma iniciativa É quase Unanimidade Nas duas Casas É evidente Que a derrubada Desse veto Não será mérito De um partido Ou de outro Nós votamos Pela manutenção Do veto Com todo respeito Aqueles da cultura Que estão aqui presentes A posição do novo Em relação a isso É clara Desde o início Fomos contrários Aos projetos Não é dessa forma Que nós vamos conseguir Aprimorar a cultura No Brasil Prejudicando A responsabilidade Fiscal Do país Eu quero cumprimentar O conjunto Dos artistas brasileiros Foi uma lei De mais de 5 meses Dos trabalhadores Da cultura Porque esse veto Que nós derrubamos hoje Os dois A Paulo Gustavo Que injeta Mais de 3 bilhões No setor Nesse ano ainda A lei Aldir Blanc 2 Encabeçada pela Jandira Feghali Deputada Jandira Que eu tenho orgulho De ser coautora E que cria uma política Para a cultura Para o ano que vem Na quarta-feira Foi a vez dos deputados Aprovarem A lei geral do esporte Que reformula A legislação federal Para o setor Entre as inovações Trazidas pelo texto Destacam-se A duplicação Das penalidades Para os crimes De racismo No esporte A isonomia De remuneração Entre atletas Homens e mulheres E novas diretrizes Para a proteção Dos direitos De crianças E adolescentes Nesse relatório Cabe destacar Que sobre A organização Esportiva Formadora Houve um cuidado Especial Com o cuidado Das nossas crianças Garantindo O programa contínuo De orientação E suporte Contra abuso E exploração sexual A qualificação Dos profissionais Que atuam No treinamento esportivo Para atuação Preventiva De proteção Aos direitos O plenário Aprovou Uma modificação Sugerida pelo PT Para dar eficácia Imediata Ao dispositivo Que obriga A participação De 30% De mulheres Em cargos De direção De entidades Esportivas Beneficiadas Com recursos Públicos E de loterias O projeto Original do Senado Foi aprovado Com 30% O deputado Filipe Carreira Ele mantém Os 30% A vigência Do Senado Seria agora E ele passa Para 2028 Daqui a 6 anos Eu acho Um grande retrocesso Por isso Que peço O apoio Dos pares De manter O projeto Original Do Senado Não tem sentido Senhor presidente O esforço Que se faz Para ter 30% De mulheres Compondo Os conselhos De diretoria A gente Vem vendo Isso Em todos Os órgãos Foi assim Na OAB Que começou Com 30% Hoje A realidade É 50% A gente Aprovar Nesse plenário Uma cota De 30% Para aplicação Em 2028 Quando veio Do Senado Senhor presidente Para aplicação Imediata A proposta Que agora Segue para o Senado Vai garantir Repasse A programas Assistenciais Para ex-atletas De percentuais Do salário E de valores Envolvidos Na transferência De jogadores A carreira Do esporte Ela é curta Alguns De repente Os mais azarados Chegam a ser 2 ou 3 Ou 4 anos No máximo Ainda tem tempo Para desfrutar De uma carreira Mas alguns não Se estendem Na carreira profissional E depois Quando acaba Ficam aí As mínguas Tem ex-jogador De futebol Que não tem recurso Nem para pagar O funeral Não tem o recurso Muitas vezes Para o seu próprio caixão Quando tem doenças É esta entidade São essas entidades Que dão o suporte Gostaria de perguntar Para todos os atletas Profissionais Se eles querem ter 0,5% 1% Do seu salário Obrigatoriamente Descontado Em folha Para ir Para uma associação Que eles não vão ter Em gerência Que eles não vão saber Qual vai ser a forma De destinação Desse recurso Vai acontecer Que nem aconteceu Com os sindicatos Antes Um núcleo de poder Toma controle Da associação Tem receita infinita E faz o que quiser Da vida com isso Prejudicando os próprios atletas Isso não é bem Um imposto sindical As associações De garantidoras Dos atletas profissionais Senhor presidente Fazem o atendimento médico Pagam bolsas de estudo Fazem inclusive O velório E o sepultamento Dos atletas Dos ex-atletas profissionais Então não é bem Um imposto sindical É um recurso De previdência Quase para eles Já que eles não tem Aposentadoria Nós estamos decidindo Obrigar Repito Obrigar aos atletas Uma doação Para a FAAP Que nem sindicato Tem esse direito E vou dizer mais Este congresso Este congresso Acabou com essa cobrança Obrigatória Os deputados Retiraram do texto Da lei geral do esporte A previsão De isenção tributária A empresas Vinculadas A organização promotora De evento esportivo Na prática Vai ter um descontrole A respeito Dessa isenção De impostos Não vai ser pago Um imposto Que pode beneficiar Diretamente Os estados E os municípios Que vai para o fundo De participação Dos estados e municípios E essa arrecadação Pode fazer falta Para outras políticas A importância Desse destaque Exatamente Para Que por exemplo A própria CBF Possa ser incluída Nessa isenção total De tributos Impostos Isso seria Um absurdo A entidade Que mais Arrecada no esporte Está sendo beneficiada Dessa forma É inadmissível Que o texto Venha dessa forma Uma vez que As empresas Que já Irão realizar Os seus eventos Elas se tornarão Ter lucros Imaginem Ela mesmo Tendo lucro Em relação ao evento Ainda ter uma série De isenções Isso É um absurdo Isso acontecer Ora presidente Aqui não é Reforma tributária Ou tratado de impostos E outra coisa Isenta sem nenhuma Contrapartida O que é pior Esta casa Reconheceu Após a derrubada Do veto Valorizando a cultura Valorizando a cultura A lei Aldeblanc A lei Paulo Gustavo Esta casa É que parou O esporte E a cultura O esporte Nunca quis ter Mais do que a cultura Mas por que Tinha menos Hoje A Câmara Dos Deputados Fez justiça E é que parou A lei De incentivo Federal Do esporte A cultura Temas de interesse Nacional Debates em plenário As reações E propostas Dos deputados Fatos E opiniões Eu gostaria Também presidente De destacar Aqui Algo importantíssimo Que foi conquistado Hoje Que é a inserção Do nome Da médica Psiquiatra Nise da Silveira Heroína Da luta Antimanicomial Nos anais Da pátria Como heroína Desta nação Brasileira Que o exemplo De humanismo De preservação Aos direitos Fundamentais Da doutora Nise de Oliveira Ilumine Sempre As boas Condutas Na área médica